Hoje, 9 de novembro, essa é a Rua Oriente, mas nós vamos dobrar aqui na Rua Barão de Ladário. Essa é a Rua Barão de Ladário, aqui no Brás, a rua do Shopping 25, à nossa esquerda, Shopping 25 à nossa esquerda, 25 do Brás, tá? Tem o Shopping 25 da 25 de março, e esse é o Shopping 25 do Brás, na Rua Barão de Ladário. E esta é a Rua Barão de Ladário, aqui tem a nossa esquerda, a Rua Silva Penteado, que leva até a Rua Rodrigo dos Santos, ao Shopping, ao Brás. Palco também da grande movimentação da fim da madrugada. E aqui vamos nós pela Barão de Ladário, pra vocês verem como tá a situação, calçadas, ruas. Aqui, aqui o prefeito não vem, porque se ele vier, eles põem ele pra correr. Ô Ricardo Nunes, eu vou ter que falar a verdade, é isso mesmo que acontece. O Tarcísio não, o Tarcísio é militar, o cara vem armado até os dentes. Duvido o nego falar besteira pra aquele cara ali, o cara é fera. Bom, aqui é o paredão da fábrica Loja Bivic, aqui à esquerda o Shopping Stutes, que liga ao Shopping 25, aqui do Brás. Aqui é a frente da Loja Bivic, e aqui vamos pela Rua Barão de Ladário. Rua Barão de Ladário.